É, toma um banhozinho pra ficar espiando. Era de falha do isso? Ganhou uma partida e um... Não deu, cara. O Matheus mandou um maricão de merda, muito bom, por sinal. Ficou bonito ali o sotaque. Merda. É, foi bonito, foi bonito. Aí os caras começaram a ficar mais recolhado. Eita. Era a partida do outro lado. É. Tinha ganhado ele. Eita, essa primeira arma é boazinha, hein? Nem li, mano. Tô vendo a live aqui. Cara, grau. Sei lá, velho. Pra muito longe. Tô sentindo uma diferença do caramba. Tá cheirando isso, acho que ela tá normal. Ah, eu também achei. Não achei ela tão ruim, não. Caraca, que cara de bagaça. Tá pensando isso ainda, cara? Aham. Porque... Não entendi nada, gente. Falaram. Depois deles gravaram aí, quando mandaram lá, mandaram lá, eu escuto. Aham. O cara está se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Eu só vi que tinha quatro vozes afeminadas. Acho que tinha uma menina junto com ele. É, eu acho que tinha uma menina. O maluco tem uma... Ele tem uma cor muito fina. Gente, é... Agora eu já pudei. Os quatro eram afeminados, eu acho. Ah, estão atirando em mim! Meu Deus, eu não achei. O Vitor morreu ali embaixo? Foi, ele tava subindo no nosso prédio. Aí encontrou os caras lá. Nem sei se tu reparou quando... Quando o gás já tinha batido ali no negócio, eu matei mais um que tava subindo ali ainda. Ah, eu só vi dois ou três correndo debaixo do crash. Eu me rei doido. E aí eu falei errado. Mas vocês viram alguém pra cá? Alvo da caçada ainda identificado. Dá um jeito neles. Eu acho que não tem não. Não tem permissão pra atacar todos os alvos. Diminuiu as caixas? Acho que não. Não. Por exemplo, nesse... Esse notebook tinha três caixas antes. É aleatório, pô. Achei um ataque. Vem. Deixa eu subir nesse avião aqui, do que é? Em um dos aviões. Oi? O que é que subiu nos aviões aqui? Em um, dois. Cara, eu tô luxando por ali. Tá, tá, foi, foi. Eu vi uma caixa aberta ali. Ih, meu, o sensor bugou. Ué? Não tava pegando o sensor, não tava coisando. Agora foi. O negocinho dele não tava indo. Tem um negocinho aqui. Alguém precisa disso? Eu preciso disso. Cai, seu. Cai, seu. Cai, meu. Eu quero dinheiro, pô. Eu tenho uma caixa. Põe aquilo. Não tem munição. Não tem munição. Não tem munição. Eu tô com uma caixa de colês. Eu tenho um ataque. Tem outra caixa aqui, ó. Pra quem chegar. Tem outra caixa aqui, ó. Tem outra caixa aqui, ó. Eu já tô com um negocinho aqui, ó. Eu tô com um negocinho aqui, ó. Eu tô com um negocinho aqui, ó. Eu tô com um negocinho aqui. Eu vou pegar aí pra segurar. Não, chora. Eu perdi a caixa. Ah, deixa eu ver. Vamos, manicôno. Bora. Bora. Vai entrar aqui, só. Tá parado. Parado. Vai logo, filhão. Aí, ó. Eu vou pegar um helicóptero. Eu vou pegar um helicóptero. Eu vou pegar um helicóptero. Cara, bora pegar um helicóptero. Deixar os caras vim na gente. Tá maluco? Bora, bora. Não, tem helicóptero. Pega a caçada e bora nele. Ah, todo mundo achou que eu ia desficar, né? Não. Eu pensei que você não é muito burro. Tente pra fazer isso. Bora ali pegar a caçada. Bora. Eu sei que eu vou cair, né? Cadê? Gente, cadê? Vou pegar na caçada aqui. Peraí, tia, eu abri o modo que eu tô sem munição aqui de pistola. Opa, falhei e veio. Vai. Tem munição de sniper aí, Vitoria? Eu tenho, não. Tem 40, Vitoria. Eu troco. Eu também preciso, ok? Vamos. Defio um pouquinho aí e não é um pouquinho aqui. Cadê? Ali na frente, Jairinha. Eu vi, hein, Vitoria. Quer mais munição? Eu tenho 16. Eu vou te passar aqui. Depois, deixa eu parar. Eu tô não. Tá. Eu só sei que eu sei que você vai cuidar. Eu não fui nesse caminho. Alguém comprou o bonde? Eu. Eles tão vindo passar, velho. Aqui. Tem um mais em cima na floresta. Eu não tô vendo mesmo. O daqui de baixo tá que pariu. Pô, eu caí. Derrubeu da floresta. Boa. Agora que eu tô aqui, eu vou finalizar esse aqui. Ah, não tô vendo. Subiu. Subiu? É em cima, hein? Não, não, não. Tem um aqui. Tem um aqui. Aqui, ó. Derrubei, derrubei. 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 Tem um na floresta ainda. Falta só esse, eu acho. Tem um aqui de fio de um. Tem um aqui, eu vou. Ah, que é isso? Tenta marcar ele, eu não tô vendo. Claro que eu acho que tem um dia que eu tô descendo. Eu tô descendo dessa. Tá correndo ali. O que é isso de cara, velho? Ali na frente. Ali na frente. É um só, é um só. É. Acabaram de reviver alguém aqui, hein? Naquela loja ali. Seguindo por ali. Foi ele, eu acho. Boa, né? É, tem um vídeo tão rápido. Hostil chegando na área. Ó, hostil chegando na área. Mas, gente, eu não tenho a ferrada. Não, mas... Caiu uma caixa ali. Vai passar de carro aqui, ó. Dá pra pegar, dá pra pegar. Joga o C4, joga o C4. Ele saiu do carro. Ele parou. Derrubei, derrubei. Derrubei. Caralho. Ficou manco, mano, é bonita hoje. Ali, em sequerete. Tomando mais de trás, mais dali, ó. Tô tomando de lado, tomando de lado, tomando de lado. Pode pegar a minha arma? O maluco parou. Derrubei ali. Ele pegou a minha arma, gente. Tem um cara aqui, ó. Gente, ele pegou a minha arma. Não sei. Eu não sei usar essa arma aqui, não. Quê? Ele pegou a minha arma. Tem um cara bem aqui, tá? Ah, já tem mais gente que ainda precisa. Quê? Tem um ali dentro daquele negócio ali. Ele avançou, ele avançou. Não, não, tá errado. É o branco. Ele correu pra ali? Foi o branco. Ele correu pra ali? Ah lá, tá voltando lá. Sem colhete. Era uma arma azul? Voltou pra ali. É, foi do meio. Eu achei que era de escargo, né? Tem outro ali. Tem outro ali avançando. Eu tô sem colhete. Ah, valeu. Tira na cabeça agora e tira a blindagem. Derrubei dois aqui. Pronto, a QP eliminada. Vamos. Boa. Quer a tua arma de volta, Vitória? Não, eu vou lá na caixa. E o gajo já vai andar, hein? Que é? Bora nessa caixa eu também. Tem que ir. Tô sem colhete. Alguém tem colhete aí de sobra? Calma. Toma. Calma. Valeu. Cara, será que dá pra ir? Olha o tiro vindo aqui do sniper. Da onde? Em vocês? Eu acho que é da torre gêmea. Em cima do prédio. Em cima do prédio. Em cima da torre gêmea e da esquerda. Reposicionando. Deixa pra lá. Corre pela direita então, Jó. É uma nossa esquerda, quer dizer. Tenta pegar a caixa e vem só pra frente. Tem uns dois ou três de sniper. Acho que não vai dar pra pegar a caixa não. Dá sim, dá sim. Dá não, dá não, dá não. Dá não, é. Eu vou tentar pegar o carro aqui pra buscar vocês. Mas eu compro outra caixa, eu tô com 17 mil. Caraca. Alguém tem sistema de antibomba? Não. Sistema de antibomba do cara que jogou em... Do cara que eu joguei a bomba. Parou o cara ali na rua, hein? Foi certinho aí. Parou o cara ali na rua. Ali da rua onde? Ali, ó. O chão inteiro ali. Pegou o carro? Lá atrás, lá. Sistema de antibomba lá, ó. Caindo pra casa ali, ó. Sistema de antibomba do cara lá foi bom, né? Deixa eu não puder, né? O maluco driblou, mas que é bonito. Cara, deu mó freadão. Olha, tem uma caçada do lado dessa loja, hein? Olha, tem uma caçada do lado dessa loja. Uhum. Tem cara à costa, tem cara à costa. Marcou no mapa, vocês viram? Aonde? Não vi. Pra lá. Peguei a caixa aqui. Pra vocês. Valeu. E aí, Alexandre, pra comprar um vant. Toma, Alexandre. Cês escutaram do xil, né? Só tá cenzão. Deixa cem aí, Vitor. Toma. Eu peguei. Eu vi, eu vi o xil também. Peguei a caixa. Peguei a caixa. Tô fazendo missão ali na... Eu já peguei já. Ó, rei aqui. Ó, rei aqui. Foi, acho que foi ele. É o xil. Tá sem arma, sem nada. Só chegar e matar. Não é possível que ele veio pra cá. Tá indo pra ele aí, ó. É meu. Peguei. É meu, é meu. Eu vi primeiro. Ó, ali não é aberto. Tá muito longe pra mim. Pra mim também. Tem dois, tem dois, ó. Tem um ali, Vitor, já, ó. Peraí, Cedro. Eu vou pegar o ataque ar aqui. Que batalha. Tá muito mal o que ele veio na frente. Onde? Tem cara. Deve estar por aqui agora. Aí, ele. Ó, certinho no Pingo. É, mano. Cagada da porra, né? Tô tomando sniper da torre, hein? Eu acho. Só escutando barulho de sniper, ele não tá... É, ó lá, ó lá, ó lá. Inimigo. Deixa ele botar a cabeça aqui que eu vou tentar assim. Ali. Inimigo. Ah, nem por dentro. Nem por dentro que você não possa que eu venha aqui. Bom, um squad aqui, ó. Peraí, peraí. Caiu ali, ó. Caiu ali agora, um. Uhum. Para a pera doce. E tem um squad inteiro ali. Ai, ai, ai... Ah... Cuidado, não sei o que tá no aberto, não, pô. É, eu sei, sei. Ai, não, as costas. É, cara, aqui, ó. É no morro. Ah, no morro. Peguei. Eu tô tomando da torre. Eu tô tomando da torre. Eu vou... Tenta correr daqui, Alex. O cara da torre tá mirado aqui. Eu tô tentando. Peguei o cara das costas. Não, não, não. Minha locomoção é sinistra. O NG-9 é bem saboado. Saboado que não matou o cara. Cala, 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 cala. Não, eu matei o cara. Mano, eu tirei tudo do cara. Não sei como esse aqui foi pra tu. Simples, velho. Deu o tiro. Eu matei. Eu deve ter acertado a HF. Não é possível. Ai. Cara, a torre é chato demais. Eu peguei a minha sniper aqui também. Quero brincar. Gente, não esquece que tinha um squad aqui, ó. Embaixo. Embaixo da gente. Então, eu sei mesmo que eu tô marcando. Tá marcando? Aonde esses caras da torre? Eles caíram. Tem um caído. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu tenho outro ataque, eu tenho outro ataque. Pulou pra cá, um pulou pra cá. Ah, pulou então não precisa jogar o ataque, eu preciso. Não, precisa sim, precisa sim. Aonde? Marcos, o passário tá cheio. Lá em cima, lá. Ah, tá lá em cima. É, porra, eu derrubo dois lá em cima. Joguei, joguei, joguei. Aqui é o atacante 3, salve, claro. Ataque iminente. Um tinha pulado. O inimigo acima. Ué, o ataque não... O ataque espalhou? Ah, pulou mais um. Aqui é 3. Pulou mais um. Aqui é 3. Pulou. O ataque espalhou, vocês viram isso. Cara, eu tô te desmatado. Aqui tem outro. Nossa, eu deixei muito do mal, cara. Ó, tem esse aqui, ó, nessa casa. Aqui também, ó. Então, esse cara tá acessando, gente. Ó, eu deixo a casa aqui, tô acessando. Vamos focar em um pouco. Tem cara... Tem cara aí embaixo? Eu tô trocado nessa casa aqui. Não tá aqui. Não, tem cara aqui na... Eu, eu abri porta, eu abri porta, eu... Aqui que eles estão. É. Não é isso, Vitória? É, isso aí. É, isso aí mesmo que eu tô... Eu tava marcando, ó, lá, 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 lá. Tô entrando nessa casa aqui da frente. Pega aí, eles que vão pegar eles. Eles estão... Qual janela eles estão? É, eles estão onde? Todas. Tem um em cada janela. Nessa daqui. Nessa daqui tem um. E nessa daqui tem outro. E outro tava aqui. Caralho! Vou sair. Olha lá, olha lá. Aqui, aqui. Olha lá, olha lá. Aqui, outro aqui. Tirei colete. Ó, vai aparecer de novo aqui. Ai! Seguindo colete. Esse aqui tá atirando mais do que os outros. Tem outro ali naquela janela do outro lado. Derrubei um lá dentro, derrubei um lá dentro. Derrubei outro lá dentro, derrubei outro lá dentro. Nessa janela de cá. Pera, vamo ver se esse ataque funciona. Vai, vai, sabe? Pegou. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Tem dois caindo. Tem dois caindo. Banguei. Ah, não, não, não. Aqui fora. Aqui fora. Aqui fora. Foi, foi, foi. Equipe de minato? Tá. Foi direto, foi direto. Bom gás, hein? Eu tenho que comprar um poder aqui ali. Também tem. Também tem. Também tem. Não, então solta uma caixa. Não tem caixa blindagem? Ah, eu tenho. A minha é de blindagem, né? Não, calma. É, é, é. Não, eu não tenho nenhum, Victor. Ah, tem nenhum? Então bora. Bora pro carro. A gente tem que ir lá pra cima. Bora. Eu nem busco. Vai. Pega o outro carro aí, alguém. Busca a vitória pra ficar dois, dois. Tá. Alguém não pegou a caixa aqui, pô. Mas eu já tô com o negócio. Nossa, tem um carro aqui na frente. Parou um carro aqui. Pega o outro. Pega o outro. Pega o outro. Cuidado aí, tem gente ali no B. Tá, tá. Caralho, não sente parar, velho. Aqui tem gente também. Sobe, 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 sobe. Aí mais alto pra cima. Tem gente ali no B. Eu tenho um monte, não é? Tem aqui. Tem aqui. Eu tenho um monte. Tem aqui. Eu tenho um monte. Ó, eu tenho um monte de dedo. Caraca, muita gente. Ó, tem dois aqui, ó. Tô com quem tá vindo no baixo. Tá. Fica na minha frente aqui. Tem um caído. Tem um mais do lado da... tem outro aqui, tem um mais a frente ali, oi, tem mais um, eu to sem munição, de que, AR, tem um ali, tem outro aqui, dropei 60, dropei 60 aí atrás, pegou, peguei, peguei, peguei. cara, tinha um rei por aqui também, tá, aqui, ó, carrega na frente aqui, derrubei um, eu vi, eu vi, realizei pra alguém aí, tem outro lá, tem um ali, tem outro na mesma árvore que tu derrubou, tá quase, quase morto, eu tirei colete, tirei tudo dele, na mesma árvore ali, ó. Ih, ta de sniper, na minha direção. Certeza que tem um aqui, ó. Caraca, certeza. Ih, eu marquei, eu marquei, eu marquei. Ó, tem um aqui, ó, tem um aqui, ó, tem um aqui, ó. Caraca. Ó, aí embaixo ali eu marquei. Dá um clique aqui, Victor. Caraca. Calma, calma. Caraca. 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 Tu pegou Rezano? Eu matei o que tava... o que tava em pé, Rezano o cara. É. Boa. Boa. O maluco tava num pai nosso firme ali. Então aqui acabou. Travessado. Vai te colher. Pega mais tempo. A gente é o maluco das costas daquela casa amarela que eu falei. Tá, tá. Ó, na ponte, ó. Na ponte, ó, na ponte. Pô, eu não tô com sniper, velho. Tem sniper aí algum? Ah, eu não contei. Mas já tá no gás, tá no gás, tá no gás. Tá ali, ali, ali. Ai, eu tomo aí. Tomou da onde? Pera, vem pra cá, vem pra trás. Roda a ponte. Não, eu tô sem por causa da árvore. Tá sem? Não, não, desce, desce. Desce até a pedra, a pedra, na pedra. Ô, porra, quem que foi isso? Ó, um pingou um bagulho nessa. Deixa que eu vejo, Vitor, tu tá de sniper. Ó, tem gente aqui. Eles tão muito ricos, eles tão, eles tão... Os caras da ponte trocando lá, ó. Será que tem alguém por aqui, velho? Por onde? A vó foi comigo aqui nessas casinhas? Tinha gente aí na casinha. Tinha? Ah, não, 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 eu não vi nessa casa. Eu não vi nessa casa, eu não vi, não vi, não vi, não vi. Aqui ali, ó, tem mais cara aqui. Aqui, ó. Tem cara ali, ó, tem cara ali. É, tem cara ali. Tem aqui, velho. Tô falando que tem aqui. Tão mudando o tiro também, Vitor. Tô mirando lá. Tão mudando o tiro também. Tá muito morto. Peguei. Boa. Peguei, peguei, peguei. Coletivo 6 tá bom. Tava só de cabeça. Coletivo 6 tá bom. Tô usando os últimos que eu tenho aqui. Coletivo, eu tenho 6. Eu tenho 6. Acha aqui, caixa aqui. Vitor, não pega, não pega, não pega. Tu pegou já? Tu pegou já? Ah, então deixa, deixa. Cara, tem muita gente, tem muita gente vivos, velho. Tem gente, muita gente ali embaixo. Eu tô botando a primeira. Ih, ele tá bugando. Tem mais ninguém aqui atrás, não? Ó, tão pulando aqui, ó. Tão pulando aqui. Tem gente por aqui, velho. Eu tô vendo, tão pulando aqui, ó. Não, tão tossindo aqui. Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Cai não, cai não. É. Tem mais um. Doi? Sai do. Ó, inimigo sai. Ele caiu. Ele caiu. É, os caras da casinha ali, eles vão tudo ter que sair. É. Vamos posicionar aqui em cima. É, ele tá topo, tá mano. Se voltar pra gente. É aqui ó. Tem esse muro aqui, Alexandre. Tem esse muro aqui, Alexandre. Dá pra ficar aqui. Tem um ataque de precisão aqui, hein. Boa. Cara, eu acho que eu vou jogar um pouquinho mais arrumado. Avançado. Não. Quer ficar nessa pedra aí? É, eu quero ficar ali. Vou ficar aqui. Pegar um ataque de precisão. Cadê o Victor? Ó, tô vendo. Tô ali, ó. Tô ali, no caminhão, no caminhão, no caminhão. É pra um caminhão agora? Meu Deus. Tem um rei ainda, velho. Peguei um. É a gente contra o Rei, é a gente contra o Rei. É o Rei, é o Rei. É o Rei, é o Rei. Cadê o Meliante? Tá ali naquela casinha. Ele já vim pra cá. Pega ele, pega ele. Foi ganado. Foi ganado. Aqui. Na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão, na mão. Foi na mão. Na mão. E não dá pra atirar mais não ó, e olha lá! Final pré-american! Que isso! Tomara que ele tenha um bomba de gabarça irritando a minha casa! Tinha que ser na mão, sobrou o ombro! Não, o cara sobrou, sobrou em ver o rei até agora! Não dá, nem me dá! A bolinha brita mal, nunca um bagulho bom, mas tem que comer com fodinha! Tava na zona IP! O sniper cantou! Jogou muito, jogou muito! Bauta! Fida do fino! Fino do fino! Fina do liegen em pé! ... Ah, aqui